Na cidade de Serra Azul, de Minas, no Alto Jequitinhonha, um homem foi agredido com uma facada ao tentar intervir em uma discussão. Ele foi socorrido com a faca cravada nas costas. Misericórdia! Está internado em estado grave. Fantone, Fantone. Muito bem, Nicomédias. Esse episódio é muito parecido com aquele... É parecido, né, a questão da ação de utilizar uma arma branca contra a pessoa. Segundo informações, havia uma festa na comunidade e aí um casal começou a discutir. E no meio daquela discussão, o cidadão, a vítima, ele sentiu naquela vontade de intervir e apartar a briga, principalmente casal, homem, mulher, aquela situação. Ele tentou defender a moça, só que o companheiro dela entendeu que aquilo, que ele não aceitava aquela situação e o ameaçou. Falei, rapaz, eu vou te... eu vou dar um jeito em você. Só que aí, a briga foi apartada. Ele, peraí, ele falou, peraí que eu já volto aqui. Só que quando ele voltou armado, ele disse que iria voltar com o revólver, ele foi impedido de entrar na festa. Porém, Nicomedes, infelizmente, ele aguardou que a vítima saísse e aí a golpeou com uma faca. A vítima foi socorrida da cidade para Belo Horizonte, estado de saúde, inspira cuidados. Então, por essa razão, foi transferida rapidamente para Belo Horizonte para receber o tratamento. E vamos esperar aqui, Nicomedes, que ela consiga se recuperar dessa situação. Agora, veja bem, Nicomedes, o cidadão entra para poder defender uma pessoa e acaba sendo vítima de um homicídio tentado, Nicomedes. Olha, Antônio, a gente vê ali a imagem, é claro que ali está desfocado, né? Mas esse instrumento cravado no corpo, né? É um corpo estranho, não pode ser tirado de qualquer maneira. Por isso, levar para Belo Horizonte, porque dependendo da forma como o movimento ali provoca uma lesão mais grave, né? Até de coluna ou pescoço, qualquer que seja ela. Não está fácil não, Antônio. Não está fácil não, rapaz. É, qualquer intervenção da gente, qualquer palavra, qualquer gesto, está virando isso aí. E tudo hoje resolve na base da facada e da bala, né? Misericórdia. Paz, Fantônio. Paz para o Alto Jequitinhonha, a região toda lá, né? Obrigado, Fantônio.